Música Programa Portal SC com Joaquim Padilha Portal SC, a sua revista eletrônica semanal que traz as melhores reportagens para você Toda quarta-feira, a uma hora da tarde, no SBT de Santa Catarina e também na internet Olá pessoal, tudo bem? Nós estamos começando o programa Portal SC de hoje Eu estou aqui no Largo do Centenário, aqui ao lado da Matriz Cristo Rei de Canoinhas Um bonito espaço que foi inaugurado recentemente e claro um cartão postal da cidade de Canoinhas Ficou muito bonito esse novo espaço aqui no centro da cidade Mas o programa Portal SC está especial hoje Nós vamos mostrar para vocês a inauguração da nova unidade de saúde Unidade Sanitária de Saúde, Dr. Mário Mussi Foi inaugurada na última semana no bairro São Cristóvão em Três Barras Um investimento do governo do estado e também da prefeitura do município de Três Barras Um bonito espaço, uma obra muito importante Foi construída pela construtora Rocha, nosso amigo Aristeu Tibes da Rocha Também aqui em Canoinhas a gente vai mostrar para vocês a inauguração das obras de reforma e ampliação Da escola municipal Severo de Andrade No maior bairro do município de Canoinhas, o Campo d'Água Verde Uma obra bonita, importante e uma escola que está prestes a completar 25 anos de criação aqui na cidade de Canoinhas Também no programa de hoje a gente vai mostrar uma entrevista que fizemos na cidade de Blumenau Durante a Feira do Empreendedor 2012 do SEBRAE E nós conversamos com o Pedro Del Castilho Ele é presidente da Associação Catarinense de Bartender E ele vai falar um pouquinho dessa profissão importante Uma profissão que tem feito muito sucesso e muitas pessoas interessadas em ingressar nessa carreira de bartender Que com certeza tem uma demanda muito grande de profissionais E também para finalizar o programa de hoje nós vamos mostrar um clipe Um clipe com manobras radicais de bicicleta BMX Um esporte que vem crescendo muito em todo o estado de Santa Catarina E aqui em Canoinhas também está se destacando E vamos mostrar um clipe com o ciclista Lucas Paynets Ele é um jovem que pratica o esporte Vem despontando como uma revelação nessa modalidade E vai organizar em breve um campeonato Primeiro campeonato de bicicleta BMX aqui de Canoinhas e também 3 bars Tudo isso agora no programa Portal SC com exclusividade A empresa Proteger Consultoria Ambiental É uma empresa catarinense que busca oferecer a seus clientes A garantia de diagnósticos ambientais de acordo com a legislação vigente Bem como a defesa de autos de infração baseados em pareceres técnicos especializados Conta com uma equipe multidisciplinar composta por profissionais experientes e qualificados Agregando desta forma valor ao conhecimento debatido e destacado nos projetos Proteger Consultoria Ambiental É a Galeria Band com as melhores opções em compras Galeria Band, acesso pelas ruas Paula Pereira e Major Vieira Com a Band Matriz, Band Hering, Band Boutique, Band Brinquedos e Restaurante Band Com delicioso buffet completo A partir das 11h30 e aos sábados Deliciosa feijoada Venha para a Galeria Band E faça suas compras com a facilidade que só o cliente Band tem Band veste você, veste a vida O programa Portal SC está hoje aqui em Três Barras, no bairro São Cristóvão A gente vai mostrar para vocês a inauguração da unidade de saúde Dr. Mário Mussi Aqui no bairro São Cristóvão Uma unidade de saúde moderna que vai ser inaugurada pela prefeitura municipal Uma obra muito importante que é entregue aqui no mês de junho Aos habitantes de Três Barras Mais precisamente aos moradores do São Cristóvão Antigamente o posto de saúde funcionava anexo a uma unidade escolar Ao CAIC aqui no bairro São Cristóvão E agora, graças a esse investimento da prefeitura e também com recursos do governo do estado Essa obra maravilhosa é entregue à população E a gente vai mostrar tudo isso para vocês aqui no programa Portal SC Vamos lá Ok, nós estamos em Três Barras Inauguração hoje do posto de saúde aqui do bairro São Cristóvão A unidade de saúde Dr. Mário Mussi Comigo aqui o responsável pela obra, o proprietário da construtora Rocha Rocha Empreendimentos, Aristeu Tibes da Rocha Vai falar um pouquinho desta obra e de outras Foram inauguradas recentemente em Canoinhas E que tem a marca da construtora Rocha Que vem fazendo uma revolução em termos de construção civil aqui Na região do Planalto Norte Catarinense E também no Vale do Itapocu Tudo bem, Rocha? Tudo bem, Joaquim Então, estamos aí, mais uma obra Graças a Deus, mais uma obra entregue, né? E com algumas previsões para inaugurar aí nesse período Outros postos de saúde em outros municípios E esta aqui é uma obra que nos orgulha Uma obra que fizemos no tempo previsto Está de parabéns à comunidade Três Barrense, né? Fala um pouquinho dessa obra Particularmente aqui a construção da unidade de saúde do bairro São Cristóvão Tamanho dessa obra As peculiaridades técnicas dessa obra É uma obra de 800 e poucos metros quadrados Eu diria referência na região aqui, sabe? É super equipada Uma obra que tem uma qualidade fora do comum Do padrão das obras públicas, eventual aí, né? E eu diria um dos mais completos da região, realmente Construtora Rocha também inaugurou recentemente A nova sede da OAB de Canoinhas Também uma construção anexo ao Corpo de Bombeiros do município de Canoinhas E também a nova escola Júlia Zaniolo Júlia Zaniolo, sim Mais uma importante obra inaugurada aí na região, né? As obras da OAB, Bombeiro Prefeituras do município de Canoinhas E outras obras importantes da região, com certeza Construtora Rocha também fazendo obras em outros municípios Aqui parece que Monte Castelo, Bela Vista do Todo, Major Vieira E também lá no Vale do Itapocu Também parece que os negócios estão se expandindo, Rocha É, graças a Deus, tá bom Estamos com as obrinhas lá pra baixo também Tem que trabalhar, né? Tem que trabalhar Com o Rocha aí, a empresária aqui de Canoinhas Que tem sido escolhido E tem participado das licitações E sua empresa tem vencendo a maioria das licitações Porque é uma empresa séria Que pega as obras desde o início E entrega com a qualidade que nós estamos vendo aqui Na unidade sanitária aqui do bairro São Cristóvão Com a marca da Construtora Rocha Parabéns, Rocha E com certeza nós estaremos aí Acompanhando outras inaugurações de obras Que tem a marca da Construtora Rocha Aqui de Canoinhas Obrigado, Joaquim Parabéns a você também pelo teu trabalho E é isso aí Vamos mostrar mais um pouquinho aqui Da inauguração da unidade de saúde Doutor Mário Mussi Também presente aqui na inauguração Da unidade sanitária do bairro São Cristóvão Vice-prefeito do município Sebastião Altavier Ferreira E ele, a gente passou por aqui Quando a obra estava aí nos finalmentos O Sebastião com toda a sua equipe Aqui da Intendência do São Cristóvão Realmente trabalhou bastante Para que hoje acontecesse esse momento importante Que é a entrega de uma obra Que o bairro São Cristóvão O distrito de São Cristóvão Aguardava há muitos anos Não é mesmo, Sebastião? É isso mesmo, Padilha O povo de São Cristóvão Especialmente o pessoal de São Cristóvão Hoje estão de parabéns Todo o povo de Três Barra também Uma grande obra, um grande vulto E eu como representante Como vice-prefeito hoje Nascido e criado nesta terra aqui Eu tenho o prazer de estar junto aqui Divulgando esse bom trabalho Com o nosso prefeito Foi dificultoso por causa Os dias de chuvoso Aí não dificultou o trabalho Mas até que enfim conseguimos Deus deu vitória E hoje aqui estamos aqui Realizar essa grande obra Para o nosso município Para nós como prefeito É um sonho Sonho também para nós Como médicos Saber que você está mudando Uma realidade Nós tínhamos aqui em Três Barra Um posto de saúde Dentro do colégio No antigo CAIC Que funcionava Onde nós mandávamos Doentes para dentro da escola E os pais do São Cristóvão Mandavam seus filhos para a escola Então nós como médicos Sabendo das condições De uma doença infecciosa Efecto contagioso Tínhamos que mudar essa realidade E graças ao bom Deus O agradecimento ao deputado Aguiar O agradecimento ao secretário Dado Scheren Que passou pela secretaria Hoje o nosso secretário Dalmo de Oliveira Dizer que graças a ele A eles Graças às pessoas Que nos ajudaram Essa obra Está sendo entregue Para a comunidade E mudando uma realidade Não local De toda uma comunidade Nós gestionamos Com o nosso governador Raimundo Colombo e Pinho Moreira Juntamente com o doutor Dalmo O secretário de Saúde Para a vinda desses recursos E esse é um compromisso Como deputado estadual Com Três Barras Não só essa unidade sanitária Importante Que tem raio X Que vai ter fisioterapia Que vai ter condições básicas De atender melhor A nossa população Mas quero dizer Para os Três Barrenses Que nós temos outras obras Importantes aqui em Três Barras A Casa do Adolescente Onde foram investidos Mais de 400 mil reais 3 milhões e 200 para Pavimentação de asfalto Financiamento do Badesc Que foi liberado Ao doutor Eloy Nós temos a ponte De Marcílio Dias Que também foi inaugurada Enfim Várias obras Foram feitas Para o município De Três Barras Deixando a cor partidária E a paixão de lado Nós estamos aqui Para servir a comunidade Que sempre fizemos Na nossa vida Ajudar as pessoas E eu e a dona Marilu Queremos deixar aqui O nosso grande abraço A comunidade Três Barras Também conosco Aqui na inauguração Da Unidade de Saúde Secretária Municipal De Saúde De Três Barras A enfermeira Marina Dubiel E ela, claro, feliz também Porque é uma obra importante Que vai melhorar Não só o serviço A população Mas também As pessoas Aos trabalhadores Aos profissionais Da saúde Que vão trabalhar aqui Terão um espaço Bem melhor Mais amplo Com melhores condições Para prestar Um serviço A população Não é mesmo Marina? Boa tarde Boa tarde, tudo bem? Tudo bem Então assim Nós estamos muito felizes Hoje com essa inauguração Era um grande sonho nosso Era um projeto Que foi concretizado Todos nós Eu sendo enfermeira E os demais profissionais Da área da saúde Estavam aguardando Essa obra ser concretizada Ficou muito lindo Vocês vão ter oportunidade De ver A gente vai conseguir Atender toda a população Do bairro São Cristóvão Teremos vários atendimentos Multiprofissional Atendimento médico Fisioterapia Teremos raio-x Então terão vários atendimentos Nessa unidade A gente fica muito feliz com isso Em nome da família Do doutor Mário Busse Gostaria muito de agradecer Ao prefeito A pessoa do excelentíssimo senhor prefeito Senhor Eloy Kiege Ao município de Três Barras A Câmara dos Vereadores Pela lembrança No nome do meu pai Para homenagear Nesta unidade de saúde Que leva o seu nome hoje Em nome da família Mais uma vez O nosso muito obrigado Esse posto de saúde Para nós foi muito bom Foi uma mão na roda É muito gratificante Estamos contentos com o nosso prefeito E que ele vai fazer muito mais Obrigado A obra eu gostei muito Muito bom para nós aqui Muito bom Para nós aqui Esse posto de saúde É muito bom Fica até bem pertinho da minha casa Vai ser ótimo esse posto A empresa Proteger consultoria ambiental É uma empresa catarinense Que busca oferecer A seus clientes A garantia de diagnósticos ambientais De acordo com a legislação vigente Bem como a defesa de autos de infração Baseados em pareceres técnicos especializados Conta com uma equipe multidisciplinar Composta por profissionais experientes e qualificados Agregando desta forma Valor ao conhecimento Debatido e destacado nos projetos Proteger consultoria ambiental É a Galeria Band Com as melhores opções em compras Galeria Band Acesso pelas ruas Paula Pereira E Major Vieira Com a Band Matriz Band Hering Band Boutique Band Brinquedos Band Brinquedos E Restaurante Band Com delicioso buffet completo A partir das 11h30 E aos sábados Deliciosa feijoada Venha para a Galeria Band E faça suas compras Com a facilidade Que só o cliente Band tem Band veste você Veste a vida Quando pensar em construir Ou reformar Pense em uma empresa sólida E que está há anos atuando Com competência e credibilidade Rocha Empreendimentos Você sonha? A gente constrói Rua Frei Menandro Camps 1615 Canoinhas Santa Catarina Telefone 3622 6716 275 Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri